A representação será de trabalhos físicos e retomada das questões técnicas e táticas. O duelo com o Galo é considerado extremamente decisivo. O Grêmio é o terceiro colocado com 59 pontos, a 3 pontos do líder Palmeiras. E os meninos aparecem na 5ª posição com 57. O resultado será determinante para o Grêmio. Como desperdiçou a chance de ser líder ao perder para o Corinthians, precisa dos 3 pontos para seguir na briga. O tropeço praticamente tira as chances de título que ainda poderiam ir ao tricolor nessa reta final de Brasileiro.